Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina, sou criadora aí do curso Importador Esportivo e hoje eu vim fazer um review pra vocês aí da camisa do Ajax, né, em comemoração aí, comemoração não, né, na verdade é uma homenagem ao Bob Marlin, né. 2021-2022 tá o ano da camisa, essa peça aqui eu paguei apenas 10 dólares, né, saiu pra mim aí por 52 reais, né, em uns quebradinhos, pegando direto no atacado a partir de 5 peças com fornecedores via WhatsApp, eu trago direto da China, tá. Essas camisas, apesar de virem da China, tá pessoal, muitas pessoas pensam que são, ah, é padrão chinês ou padrão tailandês, como que funciona? São padrão tailandês, tá pessoal, camisas tailandesas um por um, provavelmente você já ouviu falar, se você não ouviu, fique até o final pra você aprender um pouco mais sobre o mercado, beleza? Os fornecedores ficam lá na China, tá pessoal, mas as fábricas a maioria na Tailândia, beleza? E o padrão tailandês um por um. Pra você aprender a pegar camisa assim, ter fornecedor e tudo mais, eu tenho o meu curso, como eu falei, importador esportivo, tá aqui na descrição do vídeo, você pode entrar, acessar e tá conhecendo mais lá, tá pessoal? Lá eu falo um pouco mais sobre o curso e você pode conhecer melhor lá o nosso trabalho. E se você tiver alguma dúvida, receio, achando que é golpe, sei lá, alguma coisa assim, pode me chamar no WhatsApp, o número tá aí na descrição, beleza? Lá a gente conversa melhor. Vamos lá pro review aqui, ó. Aqui você pode ver que é um saquinho Zip Look, tá? Que é o padrão que vem. Papelzinho seda, saquinho da Adidas, que é o patrocinador. Ó, aqui dentro já vem, ó, gelzinho silica, que é gelzinho antimofo. Todos os fornecedores vêm nesse padrão, tá pessoal? Que é os fornecedores lá do meu curso, que eu passo pros meus alunos. Os mesmos fornecedores que eu pego são os fornecedores que eu passo pros meus alunos. Beleza? Então, se você entrar, você vai ter acesso ao padrão dessa camisa aqui, ó. Ó, camisa muito top, beleza pessoal? As cores dela é bem diferenciada, né? Como você pode ver, é uma homenagem ao Bob Marley, ó. Torre de seda. Essa aqui, pessoal, é uma tamanho M, tá? Deixa eu abrir aqui a camisa pra vocês verem. Ó, muito top essa camisa aqui, na minha opinião. Ela é bem diferenciada, né? A galera aí gostou bastante do lançamento dela. E vou mostrar aqui pra vocês o padrão da camisa. Ó, escudo bordado, beleza? Camisa preta, né? Ó, pra você ver o tecido dela, ó. É da Adidas, né? O tecido. Ó, tecido muito top, tá pessoal? Aqui você pode ver o bordado das estrelas, tudo retinho, certinho, né? As estrelas é um pouco mais pro lado, né? Ela não é centralizada aqui, mas é igual ao original, beleza? E aqui aí você pode ver o escudo bordado, como eu falei. Aqui a gente tem o patrocínio da Adidas bordado também. Certinho, perfeito, tá? Aqui, ó, o patrocínio master no meio da camisa. Esse daqui já tá incluso no preço da camisa. Esse aqui é um silk que não sai com facilidade se você lavar certinho a camisa, cuidar certo dela. Lavar os devidos cuidados aí que todo mundo já sabe. Ó, pra você ver que camisa é top, né pessoal? Aqui, ó, é um elástico, né? Com as cores aí, ó. Muito bonita, né? Aqui a gente tem o silk interno, ó. Que tá... Essa camisa, ó, veio made in Cambodia, beleza pessoal? Por que, Sabrina? Ah, Sabrina, você fala que vem da Tailândia, mas depois fala que vem da China, depois tá escrito made in Cambodia, o que que é, né? Bom, pessoal, vamos lá. A maioria das fábricas são todas na Ásia praticamente, tá? Porque lá na Ásia a mão de obra é mais barata. Então, as fábricas, até mesmo das peças originais, Adidas, Puma, Nike, etc. É tudo na Ásia, centralizado lá. Porque a mão de obra é muito mais barata. Então, as camisas vêm de lá. Não é porque a gente impõe um padrão, fala assim, ah, padrão tailandês. É porque é conhecido assim, tá pessoal? Mas não é por causa disso que é feito lá na Tailândia. A maioria é feito lá. Mas tem algumas que são feitas na Cambódia, algumas no Vietnã, algumas na China, tá? E isso não muda o padrão dela, tá? Se você pegar uma tailandesa um por um, ela vai vir nesse padrão, beleza? E os fornecedores são centralizados a maioria lá na China, tá? Ó, M, tamanho. Aqui vem todo costurado, ó, no ombro, beleza? Os dois lados, ó. Aqui a gente tem, ó, dentro aqui, a etiquetinha interna com QR Code escaneável, tá? Se o cliente escanear e abrir o site da Adidas. E aqui a gente tem, ó, as tags da peça, tá? Etiqueta, como você preferir chamar. Fechou? Então, essa é praticamente a frente da camisa. Ah, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o nome do tecido da Adidas, ó. AeroRead. É o nome do tecido, ó. Tá silcado aqui, né? No cantinho. E aqui dentro, ó, a gente também tem etiqueta interna. Ó, aqui a costura interna da camisa. Muito top, né? Show de bola, beleza? Virar ela aqui, ó. As costas dela pra você ver. É uma camiseta lisa, ou seja, sem personalização. Não pedi com personalização. E aqui a gente tem mais um detalhe, tá, pessoal? Mais um detalhe aqui na costa dela, né? E praticamente é isso. É uma camisa simples, mas uma camisa bem bonita e diferente, né? Como é homenagem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me chamando no WhatsApp. O link do curso está na descrição. Você pode estar entrando lá pra conhecer mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.